Olá companheiros e companheiras do PCO, estou junto eu, Cebola Antônio Carlos da Silva de Piracuara, eu sou do PCO e estou agora com toda a solidariedade com o João Pimenta e com todos os dirigentes e companheiros do PCO que estão aí sendo assediados e perseguidos pelos fascistas, bolsonaristas, os deputados que estão entrando com uma ação, uma queixa, crime contra o João Pimenta. Estamos juntos companheiros contra esta corja desses deputados fascistas, contem com meu apoio, eu estou junto, estamos juntos, 40 mil por cento com o PCO, 40 mil por cento com o Hamas e com o povo palestino, contem comigo companheiros, vamos a lutar. Obrigado.